Boa tarde, Carlos. O que é que achou dos temas debatidos hoje de manhã? Olá, boa tarde. Achei que foram temas bastante interessantes, que serviu de um fundo de warm-up para o que vai acontecer à tarde. Debatemos algumas questões que preocupam as associações neste momento, nomeadamente a questão da introdução da obrigatoriedade do Presidente ter mais de 30 anos e discutimos um pouco também a capacidade e a possibilidade que as associações têm a atrair novos elementos. Portanto, acho que foi enriquecedor para as associações e para um debate conjunto que tivemos. Obrigada. E os temas debatidos agora à tarde, quais são as expectativas? Acho que agora vai ser muito mais interessante no sentido de aplicação prática para as associações, vai ser muito mais técnico e, portanto, aqui vai ser mesmo uma aprendizagem de soft skills e de art skills que as associações poderão tirar vantagem no futuro. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.